Olha, eu já estou aqui na Praia da Armação em Florianópolis, lá no fundo é o Campeche, Ilha do Campeche, Campanas, ali atrás está a Praia do Matadeiro. Aqui era tudo praia, depois a água invadiu aqui e tiveram que colocar pedra. Olha, tem bastante casa aqui na beira da praia.